Salve, salve gurizada do canal KZ9RS, aquele abraço, Juninho, do Pará, nossa, botou mais uma tuca debaixo da vallaclava, mas que frio que tá aqui rapaz, bitoca, hoje o bitoca veio rapaz, cala lá seu ninja justo, só as máquinas, aqui peraí, peraí, aqui o voo da águia, aqui, uuuu, aaaah, agora é, aaaah, peraí, deixa, filma, filma a câmera aí, aaaah, 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 bando de louco, aaaah, é gelo, uhuuu, aaaah, vamos embora então, tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutcho, Vamos voltar onde está menos frio um pouquinho, que eu vou ficar feio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tá recortando de giro. Turizada louca. Ah, hoje eu trouxe a baguale. A baguale de frio. Vamos lá. 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 Vamos ficar por aqui Escondidinho do frio, do vento Ah Foi de certa velocidade Esse vento lateral Que gurizada, mas empurra o cara Que tá louco Me toca e coisas se sumiram Rapaz Zomiton Doiii Bora pra basteir, se? Essa é a casa linda Frio da porra